Olá, eu sou a Torapônia Salles e no vídeo de hoje vamos dar dicas de máscaras caseiras que vocês podem usar para cuidar dos cabelos. A primeira é a máscara de abacate. Essa máscara é ideal para quem tem muito frizz no cabelo, que fica com aqueles fiozinhos arrepeados. O abacate tem um óleo que é bem parecido com o óleo que a gente produz no couro cabeludo e ele tem proteínas. Portanto, quando a gente passa o abacate no cabelo, ele acaba hidratando e o fio fica um pouco mais pesado e acaba acomodando. Então, para fazer essa máscara, a gente tem que pegar meio abacate, amassar e passar fazendo massagem no cabelo úmido. Daí a gente deixa por 15 minutos e depois enxágua. E essa máscara você pode fazer a cada duas semanas. A próxima máscara é a máscara de mel. Ela é ideal para aquelas pessoas que estão com o cabelo muito ressecado ou que ficaram expostas ao sol e precisam hidratar. O mel é um hidratante natural ótimo. E daí para fazer essa máscara, a gente separa a meia xícara de mel e vai passando nas mechas com o cabelo úmido, massageando. Daí a gente deixa por 20 minutos. Se você sentir que está difícil espalhar o mel no cabelo, você pode acrescentar duas colherzinhas de azeite que assim ele fica mais fluido. E depois é só enxaguar com água morna. Você pode fazer essa máscara uma vez por mês. Agora vamos falar da máscara de iogurte natural. Essa máscara é ótima para quem está com o cabelo sem brilho, sabe? Quando aqueles fios ficam meio opacos. O que acontece é que com os produtos que a gente vai usando e com a poluição, isso vai retirando a oleosidade natural dos fios e acaba que os fios ficam sem brilho. E tudo que é derivado do leite é bom porque ele tem o ácido lástico que ajuda a tirar esses resíduos e tem a gordura que ajuda a hidratar. Então, para fazer essa máscara de iogurte natural, a gente separa meia xícara e vai passando mecha por mecha no cabelo úmido, fazendo massagem. Daí a gente deixa por 20 minutos e depois a gente enxaga com água morna. Você pode repetir essa máscara a cada duas semanas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas super fáceis de fazer em casa. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!